A Prefeitura Municipal de Guaxupé realizou na manhã desta sexta-feira, 25 de agosto, a solenidade para registrar a passagem de comando da Guarda Civil Municipal. A solenidade aconteceu no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes e reuniu diversas autoridades, secretários e convidados. Conforme legislação, os cargos de comandante e subcomandante da guarda nos quatro primeiros anos pode ser comandado por pessoa alheia à corporação. E nesse caso, como já vão completar quatro anos, nós estamos fazendo a troca de comando e já foram indicados o GCM Alexandre Torquato para assumir os cargos e o que nós fizemos é essa solenidade para marcar esse momento tão importante para Guaxupé, porque nós primamos sempre pelo compromisso e a responsabilidade. Então nós temos que dar transparência ao trabalho que o governo desenvolve na área de segurança pública e no caso em questão, a questão da Guarda Municipal. O comandante Laércio Donizete e o subcomandante Mauro Silva ficaram à frente da Guarda Municipal por quatro anos, períodos que eram previstos para a total implantação da Guarda Civil Municipal em Guaxupé. Os novos comandantes são guardas civis do quadro efetivo e foram escolhidos pelo desempenho na Guarda Municipal. Alexandre Prado Inocêncio assume o comando da instituição e João Paulo Torquato Barroso será o subcomandante. É uma satisfação muito grande ter sido escolhido como comandante da Guarda Municipal de Guaxupé. Normalmente são escolhidos cinco e dos cinco ficam dois. Ficou eu como comandante e o Torquato como subcomandante. E agora estamos mais uma tarefa aí pela frente e a gente tem o comprometimento de trabalhar todos os dias para levar cada vez mais segurança para a população de Guaxupé. A expectativa em relação a eu e o Alexandre, comando e subcomando, é para estar trazendo à população de Guaxupé uma satisfação em relação à Guarda Municipal através dos seus colaboradores e um sentimento de muita alegria estar liderando a equipe em geral. E o que for melhor para a população e para a Prefeitura e para a Guarda, a gente vai estar desempenhando o nosso serviço com maior dedicação. Gostaria de destacar o empenho do comandante Laércio, do subcomandante Mauro, nesse período que eles tiveram. Eles foram fundamentais para nós chegarmos onde nós estamos. A função do secretário é coordenar as ações, e o comandante e o subcomandante coordenar os trabalhos a serem executados. E eles executaram esse trabalho com muita responsabilidade, com muito carinho, com muito amor. Então eu deixo aqui o meu agradecimento, do fundo do coração mesmo, o apoio que eu tive, o governo teve, com o comandante Laércio e o subcomandante Mauro em todo esse período.